Música Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui naquele quadro Você Sabia Conheça o Mestre. O nosso convidado de hoje é o Mestre Saint-Germain. É, ou mais conhecido como São José, o pai do Mestre Jesus. Sim, hoje nós vamos falar desse homem íntegro, honesto, carpinteiro, um essênio, que teve um papel fundamental na vida do Mestre Jesus. José era um homem calmo, tranquilo, com uma consciência à frente de seu tempo. É, por isso a divindade o escolheu para ser o protetor do Cristo na Terra. É, sempre José sempre alerta e sabendo que precisava cuidar do menino Jesus e de sua mãe Maria. Maria ficou grávida sem ter contato com um homem. Esse método é usado em planetas mais evoluídos, né, em planetas mais evoluídos, de dar à luz, mas sem precisar ter relação sexual. E se uma moça, né, imagina, Maria apareceu naquela época, se uma moça, né, aparecesse grávida sem ser casada, seria realmente apedrejada, como todos vocês sabem. E o Mestre São José aceitou essa grande missão de cuidar de Maria e ele casou com ela para que ela ficasse protegida, para conceber esse grande avatar Jesus. O Mestre São José é um ser que continua ajudando Cristo na construção dessa nova era de regeneração, agora com o nome de o Mestre Saint-Germain. São José José sempre nos manda mensagens sobre a necessidade de sermos fraternos com todos, sem distinção. São José também nos fala nas mensagens sobre o amor incondicional para com todos, principalmente nesse novo momento de transição para a humanidade que o planeta Terra está passando. Esse Mestre está ajudando a humanidade a sair desse abismo das ilusões, das fantasias, que muitas vezes nós ficamos, né, e não conseguimos ver além dessa mente que mente para nós. São José nos fala de uma mente da alma, uma mente pura que consegue enxergar além das ilusões. Além das ilusões, desculpe, São Germain é um espírito do planeta Urano e agora é o regente junto com Cristo dessa nova era de regeneração. Eu convido você a pesquisar, a ler mais sobre o Pai de Jesus, São José, e mesmo saber dessa obra fantástica que ele faz e é atuante com o seu nome de Saint-Germain. Vou ficando por aqui. Tchau, meu gente. Obrigado. Tchau, meu Deus.